Comecei a cozinhar aqui e eu lembrei das histórias da nossa homestay, né? Uma das coisas que foram mais diferentes na viagem que a gente fez pra Vancouver foi ficar hospedado na casa de uma família que você não conhece, né? Que a gente não conhecia e que estava em outro país, falava outro idioma e até então a gente não sabia, mas tinha uma nacionalidade totalmente diferente da nossa, né? Nós ficamos hospedados na casa de filipinos e eu nem sabia que Filipinas era um país, viu? Você sabe onde ficam as Filipinas, por acaso, né? Ou você faz ideia? Porque eu acho que eu nunca tinha ouvido falar desse país antes de ficar hospedado com esse pessoal. Que é até um ponto interessante. Você às vezes fala assim, ah, mas os americanos não sabem nada sobre o Brasil. E você, sabe sobre os outros países? Você sabe sobre a Coreia do Sul? Sobre a Coreia do Norte? Você sabe sobre as Filipinas? Você sabe sobre a Hungria, por acaso? Pensa nisso aí. E essa experiência, ela foi muito interessante. E por que eu lembrei disso quando eu estava cozinhando? Porque, muito contável, o pessoal lá tem uma comida... Um gosto meio duvidoso para a comida, né? Mas eu vou chegar nesse ponto ainda. Fiquem tranquilos, tá? Antes de chegar no Canadá, nós conversando com a escola, com a agência que ia fazer o nosso processo de intercâmbio, eles chegaram a... Eles contactaram, né? Uma empresa de Vancouver. Eu não me lembro o nome dessa empresa. Eu sei que daí essa empresa é responsável por arrumar acomodações para estudantes, né? A própria agência que estava fazendo o nosso intercâmbio, que estava cuidando disso. E eles passaram para a gente o contato da família e a gente entrou em contato com a família por e-mail, né? Eles dão no telefone também, mas a gente não cansou em ligar, né? Mas a gente entrou em contato por e-mail e conversamos com a dona da casa, né? Ela fez algumas perguntas para a gente, né? E foi... Um dos pontos interessantes é que ela aceitou, né? Que ficássemos eu e a Michele, porque ela tinha alguns quartos bem grandes e tal. Inclusive, um dos quartos tinha cama de casal. Aliás, eu acho que todos os quartos tinham cama de casal. Até para o pessoal solteiro que ia para lá e tal, todos os quartos tinham uma cama de casal. E nós chegamos lá no Canadá, em Vancouver. Fomos direto para casa, né? Fomos recebidos pela irmã da dona da casa. E a gente achou meio... Logo de cara, assim, a casa parecia meio pequena, né? Você olhando de frente. Mas as casas aqui no Canadá, às vezes, elas são... Estreitas, mas normalmente são altas. Tem basement, né? São compridas também, né? Então, às vezes, só de você olhar de fora da casa não representa nada. E foi bastante interessante que a gente ficou hospedado num quarto, era bem grande. Não tinha suíte, mas no andar que a gente estava, tinham dois quartos. Um quarto era suíte e o outro não. Nós estávamos que não era suíte, mas tinha um banheiro particular ali para a gente, porque ninguém usava o banheiro mesmo, né? Tinha uma lavanderia também. E a dona da casa era responsável por lavar a nossa roupa, que estava incluído no pacote. O pacote incluía o café da manhã, o jantar e a roupa lavada e tal, né? E, assim, a gente seguia as regras da casa. Não tinha, assim, muitas regras estabelecidas. A moça era bem flexível, inclusive. A única coisa que ela pedia para a gente era avisar se a gente não ia jantar, o que a gente quase não fazia. E foi interessante conversar com esse pessoal, porque eles tinham um ponto de vista diferente sobre o mundo, as relações, né? Sobre o Canadá. Eles até conheciam um pouco do Brasil, porque outros estudantes brasileiros já tinham ficado por lá, né? Espera aí que eu vou mudar o cenário, hein? Agora eu preciso ir para o fogão. Ai, ai. E daí foi interessante a gente conversar com eles, né? A gente, todo dia, na hora do jantar, a gente tinha que... Tinham outros estudantes lá, né? E a gente sempre conversava com esses outros estudantes, né? Era bem interessante. Você ter também pontos de vista de outras pessoas. A casa era tão grande que tinham, se não me engano, cinco estudantes com a gente ali na casa. Fora a família dela. A família dela também era grande. Tinha acho que umas oito pessoas que moravam dentro da casa. A mãe dela estava lá, ela tinha uma filha pequena, ela tem dois filhos. Cara, era uma galera. Era uma bagunça, né? Um detalhe interessante aqui, ó. A tábua, né? Ela dobra. Então dá para você jogar as coisas direto, ó. Agora, eu vou te falar, viu? Uma das coisas que a gente menos gostou era da alimentação. Por quê? No café da manhã era tranquilo. A gente costumava comer um pãozinho, tomar um café com leite e tal. Normal. Às vezes tinha queijo, presunto, né? Sempre tinha alguma coisinha lá, né? Ela até ofereceu para a gente ovo, panqueca, essas coisas, mas a gente não estava acostumado a comer esse tipo de coisa de manhã. O marido dela era engraçado que ele levantava e ele almoçava praticamente, né? Ó, esse aqui é o arroz que eu vou fazer, tá? Inclusive, ele comia arroz logo de manhã. Ele comia arroz, salsicha, linguiça. Meu, era um prato bem gorduroso, viu? Na verdade, até. Era bem, bem, bem gorduroso. Bacon, ovo, nossa, arroz, era de tudo. Agora, o jantar era meio complicado, porque o jantar, esse pessoal é meio asiático, assim, então eles fazem aquele arroz meio sem nada, só com água, né? Aliás, o arroz ficava numa panela de arroz. Foi a primeira vez que eu vi uma panela dessas que faz arroz, né? E a panela elétrica, e ela deixava o arroz lá a semana inteira, sei lá, de quanto em quanto tempo ela fazia arroz, mas o arroz estava sempre naquela panela lá. Ficava, ela não punha na geladeira, eu achava isso muito engraçado, muito estranho, né? E sempre tinha uma carne, né? E era até engraçado, porque eu não gostava muito de comer molho, né? Mas todo dia tinha carne com molho. Era frango com molho. Ela jogava o molho, porque como o arroz não tinha sabor, ela tinha que colocar um sabor, um caldinho de alguma maneira, né? Então, tudo tinha molho, né? E a comida não era muito gostosa. Não era apimentada, mas não era assim lá, essas coisas. Então, aí eu acho que essa foi uma das coisas que a gente não gostou, desse lugar que a gente ficou. Mas também é o de menos, né? Às vezes é difícil você chegar num lugar e, de repente, você vai entrar na casa da família, você vai ter que ficar com eles e você vai ter que, de repente, conviver com a comida que eles comem, com tudo que eles comem, né? Bom, mas uma das coisas que foi mais interessante nessa homestay é que me chamou a atenção daí, que me fez começar a pensar mais sobre mudar para o Canadá. Por quê? Eles tinham ali uma vida muito bem estabelecida. Fazia pouco tempo que eles estavam morando no Canadá. Se não me engano, faziam três anos que eles estavam morando no Canadá. O dono da casa não falava inglês, né? Era muito engraçado, porque quando a gente chegava, às vezes parecia até que ele se escondia, porque ele não queria conversar com ninguém, né? E a dona da casa falava inglês, acho que ela trabalhava como telemarketing num banco, pelo que eu entendi, e ele trabalhava como motorista de caminhão. E eles tinham muitos amigos filipinos, então, muito provavelmente, ele conseguiu emprego, né? Nesse grupo aí de filipinos, né? Agora, me chamou a atenção que eles estavam ali morando no Canadá há três anos, e aparentemente eles tinham uma vida, assim, muito, muito, muito bem estabelecida, né? É lógico que a gente tem sempre que considerar as experiências de cada um. Então, você chega no país, você tem uma bagagem já do seu outro país, né? Do lugar onde você morava, você tem um conhecimento, você tem várias coisas que você traz na sua bagagem. Mas eu achei muito interessante a vida que eles estavam levando ali, ficar esse um mês ali, me chamou muita atenção pra isso. Eles tinham uma vida muito tranquila, muito sossegada, tinham um carro zero, sabe? E até eles deixavam as contas na porta da geladeira, né? Pra fazer o pagamento. E eu vi a fatura do carro. Eles pagavam 200 dólares no carro. Isso me chamou muita atenção. E depois, até conversando com eles, eu percebi que e vi alguns folhetos de carros também. O carro aqui no Canadá é muito barato. Então, eu comecei a ver. Poxa vida, eu tenho um carro mais ou menos no Brasil e eu pago, tipo, 600, 700 reais por mês de prestação do carro. E o cara tá pagando aqui 200 por mês de prestação do carro. Porque você faz uma equivalência do dinheiro, né? Quando você mora no lugar, é um pra um. Então, no Brasil eu pago 600, né? De repente, você tem que pensar na mesma maneira. Aqui eu pagaria 600? Não, eu vou pagar só 200. Então, essas foram coisas, assim, que foram me chamando a atenção e tal. E conversando com ela também, ela falou sobre a área de informática, que tava muito bem aquecida. Tava muito aquecida naquela época. E ainda tá, hoje até mais, né? E o Canadá tá virando aí um polo de tecnologia. Tem muitas empresas vindo pra cá. E daí foi muito interessante isso que eu comecei a pensar. E isso ficou batendo na minha cabeça. Poxa vida, olha só. Que país bonito. Que lugar bonito pra se morar. Poxa vida, a vida aqui parece que tem um ritmo diferente, sabe? No Brasil a gente tem essa correria. Vai pra cá, vai pra lá. Poxa, tem que tá estudando sempre e tal. E às vezes eu não vejo isso nas pessoas aqui. É num ritmo muito mais lento, muito mais tranquilo e tal. E lembrando de novo que essa é a minha visão, tá? Talvez se você conversar com outras pessoas, as outras pessoas vão ter uma visão diferente. Às vezes a pessoa veio aqui pro Canadá, ficou numa homestay horrível, as pessoas maltratavam ela, né? E a visão dela daí no Canadá vai mudar. Então, tudo depende das nossas experiências, como eu falei antes também, né? E depois eu voltei pro Brasil. E daí eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Então, você já sabe, deixa o like, compartilha, coloca no grupo lá do WhatsApp da sua família, mostra pras pessoas que estão interessadas, de repente, em fazer um curso de inglês aqui, tem esse receio de ficar numa homestay. E o que mais você tem que fazer? Falei compartilhar. Ah, assina o canal, por favor, tá? Eu tô com uns 150 inscritos agora, eu queria subir um pouquinho mais, né? O meu objetivo é chegar até mil aí, né? Pra ter umas vantagenzinhas aí dentro do YouTube e continuar fazendo vídeo pra vocês. Então, até amanhã. Valeu! Música 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 Música